O que era para ser a sessão da vergonha se transformou na sessão da resistência. No final dessa última quinta-feira, os vereadores de Santo Antônio dos Lopes se reuniram para votar a lei orçamentária anual e na surdina votar também o polêmico projeto de lei de autoria do prefeito Bigu de Oliveira pedindo que a Câmara autorizasse um empréstimo de até 40 milhões de reais junto ao BNDES. Por todo dia, o prefeito Bigu e principalmente os vereadores sofreram forte pressão da população nas redes sociais e em diversas manifestações nas ruas da cidade. Na sessão, que durou pouco mais de 15 minutos, só o orçamento foi votado e aprovado. Com medo de ser derrotado, o prefeito de Santo Antônio dos Lopes, Bigu de Oliveira, deu ordens ao presidente da Câmara, Ivão Correia, para não colocar o projeto da vergonha em votação. Quando é contra o povo, o povo vem, né? E foi convidado o povo para vir para a sessão, como você viu, estava aqui, e foi barrado o projeto. Porque assim é que se faz, convida o povo para saber o que está passando nessa casa. Um projeto de 40 milhões, ele não pode ser assim votado à toa, né? E aí o que acontece? A gente chamou o povo e o povo veio e deu a resposta, e eles barraram o projeto. Graças a Deus, mais uma vitória foi conquistada. Já vem lutando, arrastando esse projeto, foi de 20 milhões, a gente derribou. Agora 40, a gente conseguiu derribar novamente. Eu acredito que não vai ter nenhum projeto aqui, financiamento de nenhum tipo de banco, porque não há necessidade, a cidade tem dinheiro. Então dá para trabalhar com o dinheiro que tem, o arrecadamento dessa mesma cidade aqui, dá para trabalhar, não precisa de empréstimo, né? Então o povo não quer para que ele ir contra o povo, né? Porque o povo é quem bota, o povo é quem tira. Usando de todo o seu autoritarismo, o presidente Ivon Corrêa, mais uma vez, convocou a polícia militar. Nós estamos num patrulhamento normal, fomos convocados pelo presidente da casa para dar um apoio em especial à sessão que acontece hoje, a última sessão do ano, com o apoio de projetos aí, inerente já para o futuro, o ano de 2022. E nós estamos à disposição da sociedade, mais uma vez, contribuindo para que as coisas ocorram de maneira tranquila e em paz, que é o grande objetivo social, o grande objetivo da polícia militar, é realmente o bem-estar do cidadão. Aliada de primeira hora do prefeito Bigu de Oliveira, a vice-prefeita Cybele Napoleão esteve presente à sessão. Ela diz que o empréstimo de 40 milhões de reais é inadmissível. Esse empréstimo é inadmissível em uma cidade que arrecadou, em cinco anos, praticamente um bilhão de reais. E hoje eu me manifesto totalmente contra este empréstimo. O projeto só não foi votado porque era preciso o voto de seis vereadores dos nove presentes. Quatro se colocaram contra o empréstimo antes do início da sessão. Foram eles, Mazindo Anajá, Dilma Pereira, Oni Lima e Raurício da Lagoa Nova. Com relação, hoje estava programada uma pauta para a sessão e essa pauta não foi apresentada para vocês. Com certeza não foi apresentada, porque o executivo precisaria para aprovar esse projeto que é de alta responsabilidade, dois terços da Câmara. Quatro vereadores se posicionaram e não concordaram com esse empréstimo de 40 milhões, o qual ia comprometer o município por muitos anos futuros. Então, achamos que não era justo aprovar um projeto desse tamanho e batemos aqui dizendo que não votaríamos a favor, que não somos a favor do empréstimo, até porque nossa cidade recebe um Reuters. Então, não há necessidade desse empréstimo de 40 milhões de reais. Por isso, a gente não concordou em votar. A sessão foi uma sessão relâmpago. Foi apresentado um outro pedido do prefeito para contratar funcionários para a questão da Covid no município. E esse que seria os 40 milhões, o projeto do prefeito, não foi colocado em pauta. Não foi colocado em pauta porque a população estava presente, a imprensa está presente. Agora, o curioso é que eu estou fazendo esse momento aqui, já tem mais de 40 minutos que a sessão foi encerrada. Os funcionários já saíram, o segurança do presidente da casa já saíram, e o presidente está trancado. O funcionário saiu, quer dizer, trancado é tema. A porta lá, a outra porta, está trancada. E essa daqui da frente, aberta. Quer dizer, o presidente da Câmara, o vereador Ivon, continua no prédio. Continua no prédio e, segundo informações de seus assessores, não iria dar entrevista à imprensa. E a gente só estava esperando para conversar com o presidente sobre esse projeto. Mas, lamentavelmente, é essa atitude. São o quê? Faltando aí 20 minutos para as 7, para as 7 da noite. E o presidente não passou por nós. Nós estamos aqui na porta. Tem ainda alguns curiosos que muita gente estava por aqui, mas também já saíram. Isso é o lado curioso. O presidente pode dar entrevista. Se quiser dar entrevista, nosso papel é de buscar informação. E por isso estamos aqui. de buscar essa informação. Mas, lamentavelmente, foi isso. Foram embora a insegurança do presidente, os funcionários da casa, mas o presidente não passou por nós. Nós estamos aqui há mais de 40 minutos. Há mais de 40 minutos. Lamentável. Estranho a atitude do presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio dos Lopes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.